Faz alguns anos que isso aconteceu. Era uma coisa muito estranha. Eu sentia como se estivesse sendo observado, só que não tinha nada dentro do quarto. E isso continuou durante mais de uma semana. Foi daí que eu percebi que a sensação vinha lá de fora, além da minha janela, no prédio vizinho. A gente sempre vê forma humana e objetos, né? Mas só que aquilo tava longe de ser um objeto. Era um bagulho muito, muito estranho. Às vezes ele dava tchauzinho pra mim, mas mesmo assim era estranho.